Fit Dance Agora cê tá Pra me namorar Oi, oi E aí Jerry Smith E aí Dodô É o funk e o pagode moleque Daquele jeitinho junto e misturado Vamo tirar onda Vamo mostrar como é que é Snobô, agora quer voltar? Sai daí É o pique Manda pra elas Oi Agora cê quer Agora cê tá Tá louca, tá doidinha pra me namorar Se você quiser Vai ter que esperar Entrar na fila Quem mandou me esnobar? Agora cê quer Agora cê tá Tá louca, tá doidinha Pra me namorar Se você quiser Vai ter que esperar Entrar na fila Quem mandou me esnobar? O que de lá pra cá Muita coisa mudou Tanto que batalhei O sucesso chegou Andava a pé pela rua Sem nenhum vintém Agora é caranga E portalista A nota de cem Na malada Eu sempre colei Com geral Mas as mina hoje em dia Tão pagando pau E o camarote É paraíso das solteiras Não tem miséria É banho de champanhe a noite inteira A morena tá que tá E a loirinha também E a ruivinha fica louca Com a Mercedes-Benz Antigamente andava triste E sem ninguém Agora que eu tô portando Quer chamar de bem Antes não dava moral Hoje elas pagam um pau Cê vê o mundo dá voltas Hoje elas passam até mal Agora fala que é fã Que me segue no Instagram E se arrepender de tudo Quer votar e pá O que de lá pra cá Muita coisa mudou Juntos que batalhei O sucesso chegou Dava pé Pela rua Sem nenhum vintém Agora é carangue Portado e só nota de cem Na balada Eu sempre colei Com geral Mas as mina hoje em dia Tão pagando um pau Um camarote É o paraíso das solteiras Não tem miséria É banho de champanhe a noite inteira Agora cê quer Agora cê tá Tá louca Tá doidinha Pra me namorar Se você quiser Vai ter que esperar Entrar na fila Quem mandou me esnobar Agora cê quer Agora cê tá Tá louca Tá doidinha Pra me namorar Se você quiser Vai ter que esperar Entrar na vila Quem mandou me esnobar A morena tá que tá E a loirinha também E a ruivinha fica louca Com a Mercedes-Benz Antigamente andava triste E sem ninguém E hoje que eu tô portando Quer chamar de bem Antes não dava moral Hoje elas pagam um pau Cê vê o mundo da botas Hoje elas passam até mal Agora fala que é fã Que me segue no Instagram Que se arrepender de tudo Quer votar e pá Agora cê quer Agora cê tá Tá louca Tá doidinha Pra me namorar Se você quiser Vai ter que esperar Entrar na fila Quem mandou me esnobar Agora cê quer Agora cê tá A luca tá doidinha Pra me namorar Se você quiser Vai ter que esperar Entrar na fila Quem mandou me esnobar Agora cê quer Agora cê tá A luca tá doidinha Tchau 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 Tchau